Abre a porta. É que estava te falando. Vamos lá, gente. Vai lá, vai lá. Você tem muito tempo. Vou te mostrar as fotos. Bom dia. 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 Vê que legal. Vou mostrar aqui. São as crianças que passaram por aqui. Isso aqui foi uma das iniciativas do Centro de Gentes Manda de Ossés em Nova Iguaçu. Esse aqui, olha, estava na minha mãe hoje. É o padre Pierre Roy. Foi uma pessoa que, assim, deles adultos, deles adultos daqui. E pra mim foi aquele. Ele que apresentou isso daqui. E ele... Não teria com causa se eu tivesse trabalhado com ele. Entendeu? Ele que apresentou essas coisas dos direitos humanos. Ele que... É... Passou... Deixa eu dar uma porta mais perto aqui. Aí ele foi... Sim. Toda vez que eu venho aqui... Vamos lá fora, vamos lá fora. Ricardo, isso aqui é pra você. A doação lá do pessoal do Lions, pessoal do Helio Lopes, Galpão 252. A gente está com o Luiz aqui, com o amigo nosso. A gente está trazendo aqui pro Abrigo Beija-Flor em Alche. Tá, Ricardo? Obrigado mesmo. Pessoal, junta aqui. É? É? Primeiro aqui, ó. A gente trouxe. Aqui, ó. Mais revistinhas. Não. Doce sempre pra vocês. Agora eu vou passar pra cima. A gente vai passar a mão. É? Então, vai. Vamos lá para cima. É a gente que o pessoal... As pessoas têm crédito, só. Não escuta ninguém, não. Vai. Não vai. Vai. Não vai. Não vai. 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 Vai.